Fala galera do canal que digidroid com mais um vídeo e no vídeo de hoje galera a gente vai fazer um teste com o Antutu Bitmark para o Moto G 3ª geração Agora que ele está na versão 6.0 do Android a versão Marshmallow, tá galera? Para quem acompanha o meu canal aqui, eu já fiz esse teste quando eu recebi esse Moto G, quando eu comprei ele, comprei pelo Moto Maker aqui Quem acompanha o canal já sabe, comprei pelo Moto Maker e no dia que eu recebi aí eu fiz o teste aí também comparando aqui o Moto G 1ª e 2ª geração E no teste ele constava aqui um resultado de 23.729, tá galera? Isso na versão 5.0 Agora que ele está na versão 6.0 a gente vai fazer o teste para saber se ele ganhou aí um ganho, aumenta essa pontuação, teve um ganho aí de desempenho, tá? Eu fiz também esse teste aqui com o Moto G de 2ª geração, antes quando ele era a versão 5.0 e pós a versão 6.0 E a gente notou aí no vídeo que o Moto G 2ª geração ganhou, teve um resultado aí de 3.000 pontos de diferença Ele ganhou 3.000 pontos com a versão 6.0 Marshmallow E a gente vai ver se isso acontece aqui com o Moto G de 3ª geração também, tá galera? Para efeito de comparação aí, para quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar um trechinho aí do vídeo Com o anterior que eu faço o teste aí, ele dá essa pontuação de 23.729 Dá uma olhada O Moto G de 3ª geração, a gente conseguiu uma pontuação de 23.729 Então a gente vê aqui do 2 Bom galera, vocês viram aí a pontuação anterior E agora só para comprovar a versão 6.0 A versão Marshmallow Então vamos fazer o teste aqui Para ver se ele ganha aí uma pontuação superior a um Android anterior Então vou clicar agora para iniciar o teste, tá? Então tá aqui, eu vou clicar em testar Pronto, agora ele iniciou o teste Primeiro ele vai fazer essa verificação aqui Com relação a 3D, imagem, vídeo Lembrando que esse Moto G é a versão com 2GB de RAM, tá galera? Talvez aí o Moto G com a versão 1GB de RAM Dê um resultado menor a esse daqui Então vou estar fazendo um cortezinho, tá? Assim que terminar essa parte de imagem de 3D Eu volto que a gente vai continuando aqui Vai acompanhando Ele está por finalizar essa parte aí Mais uma parte aí Com relação a gráficos e vídeo A gente percebe que ele não é tão fluido Quanto alguns dispositivos superiores a ele Claro que ele é um dispositivo intermediário, né? Com a caixa de preço também intermediária Pode ver que ele trava Dá umas travadas nesse pequeno vídeo aqui Isso aí faz parte do teste Provavelmente um dispositivo aí com maior qualidade Com melhor desempenho em um dispositivo hard Deva rodar sem nenhum tipo de lag Esses vídeozinhos de teste aqui do AnTuTu Bitmark Agora ele começa aqui um teste de imagem Um processo de teste de imagem, né galera? 3D E faz uma simulação em 3D Para testar a capacidade Do dispositivo Então aqui a gente chegou a 50% do teste Então o teste 3D foi concluído, tá? Agora a gente está com o teste de velocidade da RAM Podem ver aqui, ó 52% Vamos continuando A gente finaliza agora o teste de desempenho da RAM, tá? Agora está fazendo um teste aqui do desempenho da CPU Vocês podem notar aqui, ó CPU, desempenho Então ele vai fazendo aí Ele é separado em 4 partes A parte de 3D, a parte de RAM, a parte de CPU E a parte de UX aqui que eu não sei Não pesquisei a respeito Não sei realmente o que é Depois eu deixo na descrição E 2% A gente finaliza essa parte de CPU Tá, gente? Está indo para os testes finais, tá? 75% Aqui MotoG 3ª geração E aqui, para você que tem dúvida Às vezes quer perguntar Que versão do AnTuTu Benchmark É a versão 6.0.1 A versão mais recente do aplicativo A gente está chegando aqui a 99% E está aí, galera Bastante, gente Tivemos uma boa evolução com relação ao Android anterior Então, como vocês viram no vídeo 23.729 A gente chegou a 30.366 Então, com esse Android 6.0 A gente teve um ganho Com relação ao desempenho Deu uma melhorada com relação ao desempenho E, claro Uma melhorada considerável, tá, galera? Considerável mesmo Que a gente pode ver Vamos ver que faixa que ele está aqui Ele está aqui próximo Abaixo aí do vivo X5 Pro Lenovo K3 Note Tá, a gente tem também Ele ficou na 15ª posição A gente tem o mais Mais conhecido aqui Na 11ª O LG G4 Com 65.507 pontos Tá, então Era isso que eu queria estar trazendo para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe um like Até o próximo vídeo Valeu e Falou